Bom, já estamos de volta com as informações do plantão de notícias e nesse segundo bloco você comenta de imediato as notícias de Carlos Emir falando sobre a falta de vinculação de propaganda eleitoral nas rádios. Emir, o que nós temos no menu da capa preta? Está começando mais um Bastidores da Notícia. E o Brasil não é para amadores. Nessa segunda-feira, a campanha do presidente Jair Bolsonaro, depois de algumas denúncias recebidas pela coligação, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma denúncia de fraude eleitoral nas inserções de rádio. Segundo a campanha do Bolsonaro, o ministro Van Trauben, eles tinham a comprovação de mais de 150 mil inserções de rádio para o Lula, em detrimento à campanha do Bolsonaro. A questão da exonomia é um disparate total e, literalmente, isso influencia a decisão. Mas, como já era de se esperar, Alexandre de Moraes, de cara, já falou o que seria futuramente a sua decisão em cima desse relatório. Apresentado as provas no prazo, provas contundentes, com denúncias de várias rádios, com vários documentos, mais de 5 mil folhas, páginas de comprovação, Alexandre de Moraes fez o que tinha ameaçado, como se era de se esperar e não foi surpresa nenhuma. Acusou o mensageiro, no caso, a campanha do presidente, e incluiu no inquérito das fake news, aonde ele criou, ele é juiz, ele é acusado, e foi esse inquérito que prendeu os empresários, que censurou contas, que censurou a Jovem Pan, a Revista Oeste, Brasil Paralelo e dentre outros. Mas antes, vale ressaltar o seguinte, quando, na segunda-feira, foi no dia 24, logo após a denúncia do ministro Fábio Farias, o funcionário Alexandre Gomes Machado denunciou que havia tido um problema relacionado a 100 inserções em apenas uma rádio, das milhares de rádios que existem no país, de 100 inserções em uma rádio. Ele denunciou e, meia hora depois da denúncia, ele foi exonerado. Levaram a polícia judiciária, dois policiais judiciários, pegaram o Alexandre e conduziram ele para fora, tomando seu carachá e não volte mais daqui. Uma demissão sumária, onde já deixam algumas dúvidas. E o Alexandre foi para a Polícia Federal, que já deve ser de conhecimento de todos, a declaração dele, que ele ficou quatro horas na Polícia Federal, falando sobre o que tinha acontecido e, com medo da sua vida estar em risco, que nós já conhecemos o modo dos operantes do outro lado, ele foi na Polícia Federal. Automaticamente, já começam a criar narrativas em cima da exoneração do Alexandre. Primeiro, foi que o Alexandre foi exonerado porque estavam mudando, como é que diz? Renovando a equipe. Logo depois, assédio moral. Então, já se contradiz. E seguindo a linha da demissão, a chefe dele é Ludmilla Bouldo Maluf. Ela foi indicada pelo desembargador Mauro Luiz Campbell, o mesmo que homenageou Alexandre de Moraes, que foi indicado por Lula. Ludmilla é casado com Paulo Maluf, assessor especial do Ministério da Justiça e ex-chefe de gabinete de quem? Alexandre de Moraes. Agora, o mais sério. O pai Ludmilla é o Paulo Oscar Bouldo, ex-diretor do Sindicato dos Bancários do ABC, fundador da Bancop. Sabe o que é a Bancop? É aquela cooperativa que financiou o triplex do Lula. Muita coisa está por debaixo e por detrás disso que está acontecendo. Sem contar as manifestações do TSE agora, que não é função do TSE fiscalizar a questão da rádio. Mas fiscaliza a Jovem Pan, fiscaliza a Altidorm na rua, que tira, quer dizer, tudo que é a favor da campanha do petista, pode e é rápido e é ágil. E a fiscalização em cima da campanha do Bolsonaro é absurda. Então, que fiscalização é essa? Agora, tira da reta, dizendo que não é função do partido fiscalizar, mas do TSE fiscalizar, mas é o partido que fiscaliza. Aí o partido fiscaliza e as provas, nem inquérito é aberto, nada. Uma denúncia gravíssima. Infelizmente, nós vivemos, nós estamos passando por um estado de ataque às liberdades, um estado aonde a democracia de gabinete está prevalecendo em cima da democracia popular. Existem provas, existem fatos, narrados e denúncias. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Carlos Emílio Aranjeira, para a Rede TV+, TV Arte HD.